Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava bola Que escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te derrubou quando a chuva Quando a tempestade te pegou na rua E aquelas flores que deixava no portão Que sempre vinha assinado no cartão Toma chico Anonimo Toma chico Anonimo Ouvi você falar de outros amores Então vi o mundo perder as cores Quanto tempo esperei a frase certa Pra quem não sabe que eu era Toma chico Anonimo Toma chico Anonimo 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 Beleza Obrigado e valeu Valeu